que bom que a gente vai conseguir hoje eu vou fazer um nosso projeto social do gapa né como todo mundo sabe a gente da comunidade aqui da wordpress floripa a cada meetup a gente procura fazer um projeto social diferente e no caso da vez o pessoal do gapa floripa o jeff caro amigo que está aí no presente fez todo o layout desse nosso cara tá no psd ele me enviou hoje de tarde e o que a gente vai fazer hoje é uma instalação local né isso tudo que eu vou fazer vai ser localmente aqui no meu computador então a gente vai fazer uma instalação através do larga do wordpress vou fazer as atualizações dele porque eu acho que você tem a versão do meu do meu hoje pré está sempre vindo uma desatualizada então eu vou atualizar esse foi de press vou baixar o nosso tema pai que vai ser o ano pressa certo e início eu vou fazer o nosso tema filho e também depois do nosso tema filho eu vou fazer as personalizações que o jeff nos mandou beleza gente então vou começar agora eu vou alterar aqui a nossa visão para o meu desktop tchum wow exception jesus do céu bom um peixinho bonito então a primeira coisa que eu vou fazer gente é instalar a um novo wordpress certo para isso eu tenho o nosso cara amigo lara com o lara com ele faz todo o ambiente local é além disso ele tem todas as ferramentas de também disse edição de texto para quem não está familiarizado aí com editores a de código né então a gente vai pegar um um pouquinho de código para fazer as as nossas alterações aí de layout mas esse cara aqui é um dos mais completos tá pro windows eu já tinha mostrado da última vez que a gente teve uma um meet up lá na encuca certo então a primeira coisa que a gente vai fazer é um novo site certo então estava vendo isso eu não tinha nenhum um gapa pra ter certeza então eu vou criar um novo wordpress aqui dentro do meu ambiente local tá então pra isso eu tenho essa ferramenta de criar rapidamente um website né chega a ser ridículo eu vou botar aqui e ele vai baixar o wordpress pra mim e vai fazer a instalação da base de dados e no meu sistema tudo certinho tá eu não vou precisar abrir o o wp-config você tá base de dados que eu criei nada nada disso ele funciona basicamente como uma instalação daquelas que você que a gente encontra na nossa direita no local web que faz a o nosso os criadores de site né e vai te dar um sim aqui porque ele cria um um host no teu no virtual host que vai formar esse gapa sc tá gente então aqui a gente já tem o site pra gente configurar terminar a configuração mas ele já está praticamente instalado então a gente vai dar as setagens aqui vou botar gapa sc meu nome de usuário eu vou botar admin wp floripa a minha senha eu vou botar não tem senha hackers de plantão mas lembrando que isso aqui tá somente pra mim local depois que eu formigar produção lógico eu preciso mudar essa senha a gente então não tem senha vai ser a minha primeira senha e vou terminar a instalação no meu hoje pra isso local ele já me enviou um e-mail dizendo que meu hoje pra isso está configurado vou fazer o login o admin wp floripa não tem senha certo maravilha meu sistema já tá funcionando eu já tenho um site no meu ambiente local tá esse .dev.br que fui eu que citei dentro ali da configuração do laragon tá no laragon quando você acaba de instalar ele vai vim como teste ponto teste certo então seria gapa ponto teste isso não vai interferir porque a gente vai mudar depois quando for fazer a migração para o ambiente de produção que vai ser daí uma hospedagem externa do meu computador lógico então vamos lá gente eu vou a fazer umas atualizações vinhas aqui antes de mais nada né eu vou atualizar a última versão do do nosso amiguinho wordpress vai ser bem rapidinho graças a nossa mega conexão depois dessas atualizações eu vou abaixar o nosso tema que vai ser o tema pai do nosso layout o layout foi o jefe que fez né eu já falei vou abrir aqui um photoshop para a gente dar uma olhada tá eu vou pegar slice por slice hoje vou fazer esse live code aqui com vocês para a gente transformar esse psd num tema dentro do wordpress usando ali o on press e o no configurando nosso tema fi beleza então ele está terminando aqui a a a cala a a risco compactação da toile das autorizações ronnell press e depois disso eu vou fazer a a a a a instalação do do nosso tem uma pai que é um bom press enquanto isso eu vou até dar uma olhadinha aqui se vocês estão prestar atenção em mim então há muito bem gente eu não vou conseguir ver agora tá porque como vocês estão vendo eu estou fazendo aqui o live code e vai ficar na sabinha que os comentários tá então se vocês tiverem alguma dúvida alguma coisa me chama lá no meu whatsapp depois né da nossa live ou posta nas dúvidas que eu vou postar esse vídeo depois no meu no meu canal tá meu canal que eu não tenho nada eu tô iniciando hoje aqui as minhas postagens de vídeo com vocês tá então aqui acabou tô no meu wordpress 5.3 523 né tá atualizadinho e agora eu vou baixar o meu tema que vai ser meu tema pai vai ser o one press né funcional um press eu já tenho aqui até nas minhas buscas vamos instalar e agora a gente vai criar o nosso tema filho para iniciar a customização tá gente um problema que a catarina teve foi o que a ela já começou a fazer toda a parte configuração do tema pai então prato transformar para exportar isso aqui para um outro tema que seria o nosso tema filho ela teve que fazer ali uma exportação dessas configurações a então agora a gente vai entrar na nossa pasta como se fosse entrar lá dentro do nosso FTP porém tá aqui dentro do nosso computador certo então vou dentro da pasta teams eu vou deixar somente um tema tá gente que vem com hoje press para dar uma limpada aqui nessa nossa nossa pasta de temas vou criar o nosso tema filho que vai ser gapa certo aqui dentro eu não tenho nada ainda vou criar aqueles arquivos que a gente falou no nosso meetup também ali pelo whatsapp que é o que é um arquivo chamado style.css e o outro arquivo é o functions.php tá esses dois caras são os caras que fazem funcionar o nosso tema filho como um tema normal do hoje press isso não é eu estou dizendo é o próprio codex né se eu botar aqui codex e tema filho vai ser a primeira coisa né ele vai dizer tudo porque usar e ele já vai te dar ali o exemplo que a gente vai usar pro style que é exatamente aquilo que a gente falou deixa eu abrir um projeto aqui aqui no meu visual studio code vou colocar aqui no meu style.css meu tema que é o gapa sc vou tirar o tema r que não precisa o autor r também não precisa a licença bom vou tirar também a tag também tá então isso aqui é o básico para o nosso cara funcionar a descrição vai ser é um tema filho criado com carinho o autor é nosso é o word press floripa o nosso template esse cara aqui é o template do pai né então é o nome da pasta do nosso tema pai que no caso é o one press certo então vou pegar esse one press e vou botar lá o one press a minha versão vai ser minha versão 1.1 isso aqui não vai interferir em nada tá gente só tô botando os meus palhaçados e aqui é o nome da minha pasta do tema filho no caso né que é gapa vou salvar só com esse cara aqui eu já consigo visualizar lá dentro do meu do meu word press por exemplo em temas ele já vai aparecer tá vendo já veio aqui lógico ele não vai funcionar porque eu não botei nada no functions ainda então a gente vai abrir de novo aquela documentação do tema filho e vamos pegar o functions né ele diz aqui pra adicionar isso daqui no functions é mais fácil ainda porque a gente só precisa alterar uma coisinha só certo então vou abrir o nosso functions vou colocar aqui que é o parent style eu não vou tirar tudo eu vou tirar somente o parent tá então aqui eu vou botar o one press que é o nosso tema pai vou salvar com isso eu já posso alterar o nosso tema e ativar e fazer o importador de demo vou instalar aqui o plugin importador ele precisa todas as partes vocês vão também vão precisar se forem fazer alguma coisa com esse tema né lembrando que lógico que muda a importação então a gente vai usar esse modelo aqui certo e vamos importar aqui demora um pouquinhozinho só nada mais que uma hora e meia tô brincando é rapidinho enquanto ele importa aqui a gente já pode começar a dar uma olhada e fazer os slides que a gente precisa para o nosso template certo o que a gente precisa antes de mais nada é a a nossa logo que a gente vai precisar substituir certo então vou pegar aqui essa aqui vou exportar vou criar uma pasta aqui imagens vou botar aqui logo gapa sc imagens salvar então aqui já tem a minha logo depois disso que que eu vou precisar dessa imagem zinho aqui tá aqui ela então vou exportar essa nossa imagem zinho também depois disso a gente vai precisar dessas imagens aqui certo então uma por uma eu vou exportar também tá tá vamos ver onde é que elas estão ok e vamos exportá-las exportar vamos exportar essa aqui é a partezinha mais chatinha que a gente vai ter que fazer vamos exportar todos esses a gente vai se você já tem um cara que faça isso pra ti vai ser muito mais rápido porém a gente tá fazendo um ao tio do zero como se a gente fosse o mesmo cara que esteja tanto é diagramando esse site fazendo layout quanto programando em juventude a gente acaba com essa parte aí né beleza depois a gente tem mais uma imagem zinho eu não sei nem que ela tá tá aqui tá certo vamos exportar essa essa imagensinha também O Jeff deixou tudo bem organizadinho, Jeff. Show de bola, irmão. E a gente tem aqui umas imagenzinhas para a galeria, tá? Como são imagens, a gente pode subir qualquer coisinha ali depois. O importante é a gente fazer o mais próximo possível, tá? Então depois a gente tem as postagens, que também a gente depois vai ver como é que isso se preenche. E é isso aí, né? A primeira coisa tá feita. Depois, vamos ver se tá tudo certo lá. Ainda tá importando. Tá demorando um pouquinho, então vamos continuar. Então aqui a gente vai ter quem somos, o que fazemos, nossa história, galeria, notícias de contato. Que vai ser essas partes aqui. Ele é um modelo de página única. A gente vai navegar. Porém, a gente vai pegar alguns trechos de algumas páginas pra ficar mais fácil. Isso é uma coisinha bem legal que a gente pode fazer com o nosso... Com o nosso WordPress. É pegar não somente trecho de código, mas como páginas também. Eu já vou deixar também esse código todo prontinho, se vocês quiserem reaproveitar. Vamos ver se isso aqui vai dar um gás ou se eu vou ter que fazer na mão, porque parece que tá demorando mais tempo do que eu imaginava que iria demorar. Quantos usuários ele tá importando, meu Deus do céu? Termina de uma vez. Bom, eu acho que eu posso continuar fazendo outras coisas enquanto que ele importa. Vou pegar esse cara aqui. Vou jogar aqui. Ele tá secão ainda. Então, a gente vai ter que criar um menu, certo? Provavelmente, ele vai importar um menu. Então, vamos criar outras partes que a gente vai precisar. Que é uma página para a galeria. E uma página que vai servir aqui os nossos ícones. Que é o que fazemos. Então, eu vou criar duas páginas. Nova página. O que fazemos. O que fazemos. Vou publicar. Criar outra página. Que é galeria. Vou adicionar aqui. Uma galeria. Isso aqui é uma imagem. Adicionar aqui. Galeria. Biblioteca. Vamos selecionar alguns arquivos aqui. De imagens. Eu tenho algumas imagens. De background aqui. Eu vou botar minhas imagens bonitas. Só para ser mais rápido. Vai umas imagens pesadas, tá? A gente não faça o que eu estou fazendo. A gente sempre tem que dar uma comprimidinha. Mas isso aqui é só para fazer layout mesmo, tá? Então, ele vai subir essas imagens. E a gente vai fazer já uma galeria dentro dessa página aqui. Que vai servir uma outra. A nossa página inicial, certo? Maravilha. Vamos esticar isso aqui um pouquinho. E vou publicar. Vamos ver se já terminou. Isso aqui está estranho, hein? Dez horas importando esse troço aqui. Vamos ver como é que está. É aí, galera. Fala aí, Ezequiel. Beleza, irmão? Não era para tu estar jogando bola agora, rapaz. Vai lá. Vai perder a pelada. Isso aqui eu já estou com uma coceirinha no dedo para dar um F5 nessa página. Que já deveria ter importado tudo. Vou ver se ele já importou algum post, alguma coisa assim. Ainda não importou post. Vamos ver se ele importou as páginas. Não importou mais nenhuma página. Provavelmente isso aqui bugou. Acontece, tá, gente? Por isso que a gente está desenvolvendo tudo local, né? Deixa eu fechar esse WhatsApp antes que todo mundo comece a me chamar. Já estou com aquela coceirinha para dar um F5 nessa página. Vamos ver. Carrega esse diabo aí. Vamos ver de novo. Ó, olha só. Estava travado mesmo. Acontece. Acontece. Nas melhores famílias. Ele vai importar esse... Esse cara aqui deveria ser o maiorzinho mesmo. Porque ele... Ele vai fazer o download de todas... Todos os posts e importar as imagens também do servidor externo. Então, teoricamente, esse que demoraria mais. Não aquele. Agora, como ele já importou as categorias, eu já posso ver aqui. Que ele criou essas categorias aqui. Isso aqui a gente pode deletar, tá? A gente provavelmente não vai usar. Ele já criou os usuários. E as tags. Tá? Então, as tags também estão aqui. Vamos ver se ele já criou usuários aqui. Eu não sei por que que ele iria criar usuários. Mas... Falando demo. É. Ele cria esse cara aqui pra fazer as postagens. Então, aqui, vamos ver. Tá demorando ainda. Será que bugou de novo? Fazer as coisas ao vivo vai sair, né? Vamos de novo. Vai. Ele vê que ele importou, ele pulou. Importa não. Vamos ver. Ai, ai. Então. Qual o tamanho da imagem de background no site de Photoshop? Aquela imagem. Essa daqui. De background. Provavelmente ela tá. Em 1920. Então, vamos ver aqui. A nossa rule. Aqui. Ela tá em 1920. Tá. Então, aqui, a gente precisa exportar ainda. Essa imagem de background. Ainda bem que. A Catarina me. Me chamou a atenção. Vamos exportar esse. BG. Do hero. Vamos salvar. Tá. Uma coisa bem legal. De. Olha, ele terminou aqui. Uma coisa bem legal já de se fazer, tá gente? Já que a gente já nem iniciou ainda. A importação. É fazer o compress. Dessas imagens aqui. Basicamente eu tô fazendo tudo em PNG. Então, eu vou subir um lote só. Quer ver? Olha só. Eu vou pegar essa pasta aqui. Que eu tô. Importando as imagens. E eu vou fazer assim, ó. Tchum. Pega todas. E já vou dar um compress gigantesco nele. Isso vai dar um... Uma bela... Um belo gás. No nosso... No nosso... No nosso site. Tá. Então... Vou pegar todas as imagens de novo. Vou abrir uma pasta aqui. Que é compress. E vou jogar elas lá pra dentro. Beleza? Então aqui eu já tenho as minhas imagens. Com... Um tamanho bem menor. Tá. Isso também a gente vai dar uma atençãozinha lá no nosso... Sistema. Mas já é um alívio. Não precisar já subir essas imagens com uma baita resolução. Né? O compress ele já finaliza dizendo algumas ações recomendadas. Que seria... Ah... Copiar algumas coisinhas aqui. Do tema para o tema. Mas a gente não tem nada. Né? Então aqui a gente vai... Criar uma página. Agora. Todas as páginas. Vai servir... Pra home. Né? No caso a gente já tem... Esse cara aqui. Que foi criado pra nós. E o restante a gente já pode jogar fora. Tá? Mas a gente vai mexer nesse cara aqui. Bom. Vamos começar antes de mais nada. Subindo a nossa logo. Certo? Que é a identidade do site. A gente remove. E vamos selecionar na nossa logo. Compress. Texto alternativo. Logo. Gata. Santa. Catarina. Vou pular esse recorte. Nossa logo já tá lá. Depois a gente vai... Ah... 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 Mudar ali... Ah... Ah... Os títulos de inscrição. Né? A gente deixa pro... O pessoal que vai fazer essa parte de SEO. Aí até... Se alguém... Ah... Se comprometer. A gente já pode passar os acessos de vocês fazerem. Também quando a gente jogar esse site no ar. Tá? Então aqui... Ah... Terminei. Botei a minha logo. Vamos passar depois que finalizar todas essas áreas aqui pro menu. Tá? A gente colocar ali certinho. Mas agora vamos habilitar e desabilitar o que a gente precisa realmente no nosso tema. Tá? Então pra ficar mais fácil eu prefiro desabilitar aqui. Tá? Então o que que a gente tem? A gente tem a nossa Hero que vai continuar lá. Certo? Recursos a gente não vai usar. Porque... Né? A gente tem uma limitação. A gente não vai usar mesmo. Depois a gente tem uma parte de... Sobre. Que eu acredito que dá pra usar. Mas a gente não precisa. Né? Serviços não precisamos. Vídeo também não. A galeria sim. Computador de tempo não. A equipe também não. Notícias e contato. Beleza. Então aqui fechou. Vou salvar minhas alterações. Por que que eu fiz isso? Pra... Esse lado aqui fica mais simples. Certo? Agora eu tenho só realmente as que eu vou mexer. Tá? Então vamos lá. Vamos alterar agora o nosso Hero. Colocando a configuração dele. Primeiro deixar o Hero em tela cheia. Depois a gente vai mudar. Vamos apagar esse cara aqui. Vamos apagar. Adicionar. Enviar o nosso novo fundo. Cadê o nosso fundinho? Já que eu exportei o fundo, meu Deus. Vou pegar o fundo aqui de novo. Exportar como png. Imagem. Png. É png. Ah, já tá lá. Ah, tá claro. Tô olhando na pasta que não tava. Meu negocinho. Desculpa, tá gente? A gente se confunde um pouco. Ele não tá comprimido. Ele tá em algum lugar aqui. O bg hero. Ué? Mas ele veio em branco. Ah, lógico. Eu exportei a coisa errada. Muito bom. Vamos lá e vamos exportar a coisa certa agora. Exportação rápida como png. VGR. Olha, não tô conseguindo exportar. Vamos transformar isso aqui, ó. Um objeto inteligente que eu quero ver. Se rasterizando esse cara, eu não vou conseguir exportar. Vamos ver. Ah, mas já tava lá, ué. Meu Deus. Tem alguma coisa aqui de errada que não tá certo nesse negócio, hein. Aqui não aparece pra mim, gente. Meu Deus. Vamos ver. Nossa. Que loucura. Ó, vamos tentar exportar. Agora vai, né. Vamos ver. Exportar como png. Png hero. Sim, sim. Vou guiar de novo. Esse demônio. Jesus. Sumiu. Agora vai. Agora vai. Agora foi. Agora tô sentindo firmeza. Então, tá. Aqui é. Mão mudada. Só pra. Ser um cara. Que preenche as coisas. Tá. Então aqui. Fechou. Agora a gente vai no layout do hero. Porque como a gente viu. No layout que o Jeff fez. A gente tá com o texto. Aqui na esquerda. Certo. A gente tem um texto. Ser solidário. Sua contribuição muda vidas. E uma imagenzinha. Certo. Então agora a gente vai botar. Esse texto na esquerda. Que ele já tem. Já tem uma imagem aqui. A gente pode remover. E vamos colocar o texto correto. Vou botar ele dentro de um H2. Isso aqui a gente poderia fazer também pelo modo visual. Provavelmente é mais fácil. Então. Seja solidário. Vou pegar. Eu sou preguiçoso. Vou colocar um título H2. Vou publicar. Então aqui a gente já tem. Basicamente. Quase toda a primeira parte. Pronta. Tá gente. Então. Vou. Adequar a fonte. A fonte. Se eu não me engano. Que o Jeff colocou. É a Halloway. Então a gente faz o que? É fontes. Ponto. Ponto. Com. Que é web fontes. Halloway. Aqui. Vamos adicionar. Como é que eu importo esse cara aqui? É bem simples. Eu vou importar. Ele diretamente. No meu CSS. Do meu tema. Filho. Certo. Alguns temas ele já tem pra selecionar ali a fonte. Mas no caso aqui. A gente tá fazendo diretamente. No nosso style. Então eu vou importar. Vou colocar. Dizendo. Que. O meu. Body. A fonte family dele é isso aqui. Certo. Então agora. A fonte. Do nosso. Layout. Já vai mudar. Quando eu der o F5. Ou não. Né. Então a gente precisa pegar aqui. Esse. H2. E ver. Aonde que ele tá botando. Essa Apple fonte aqui. Tá. Então. Vamos lá. Antes de mais nada. Vou me certificar. Que eu tô usando mesmo. Meu tema filho. Tá certo. Né. Vai aqui. Agora eu vou pegar. Esse cara aqui. Dizer. Que ele é. Isso aqui no CSS. Tá gente. Vou botar. Que ele é. Esta fonte aqui. Forçando ele a fazer isso. Incrível. Que agora eu vou mudar de soma. Other way. Other way. Time. Apapapam. Other way. Beleza. Então. Fonte. Edit. Acho que é 300. Né. Uma coisa assim. E. Fonte. Uns 40 pixels. Ou mais um pouquinho. Vamos ver. Quanto que ele botou lá. No nosso layout. 100 pixels. Então. Aqui. Fonte. Fonte. 100px. Depois eu tenho que fazer os media carries. Para o seu no ar. Tá gente. Fonte. O edit. O edit. Eita. Eita nóis. Eita nóis. ficou demais vou mudar de novo para 50 pixels e vai voltar então vou tirar esses caras que são sujeira que eu só copiei e vou deixar no meu rio h2 esse cara que funcionar vou ter certeza que meu tema está funcionando certinho quando eu ver esse cara me perdi na minha zaba que foi melhorou eu acho que ainda é mais light ainda essa fonte né jefão então vamos botar mais light ainda que é sem sem ficar bem mais tá em low case né então aqui a gente bota aqui text transform em light então você senta eu posso copiar tudo esse cara aqui certo e jogar lá dentro e maravilha certo agora vamos colocar aquela imagenzinha que tem do lado né a gente bota aqui vamos adicionar uma mídia vamos adicionar aquela imagenzinha do topzinha e seja o que Deus quiser para ver como é que vai ficar vou botar não sei como é que chama isso aí então vou botar só um ícone e agora a gente vai ter que ver como é que vai ficar esse nosso topinho lá é dei uma quebradinha agora a gente precisa só ajustar nessa imagem aqui que está dentro do nosso h2 então a gente tem uma imagem h2 vamos botar que ela é display inline block botar um botão um baseline não opa para middle top show então agora a gente só precisa dizer que isso aqui é lá então eu tô dentro do meu h2 aquele que a gente criou aqui a gente criou aqui no nosso ss dentro do meu h2 eu tenho um img certo então vamos colocar aquelas propriedades que eu acabei de colocar nessa imagem aqui é só precisava disso aqui aqui vamos lá em top pronto já tá ficando já tá tomando forma né e embaixo disso a gente tem um botão né já ia me esquecendo do botão botar um botão 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 tá escrito que saiba como depois a gente vai ver para onde que a gente vai levar esse botão botão a gente vai botar primeiro aqui um parágrafo depois eu vou botar um ícone aqui 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 ele é um botão certo então aqui no meu a que eu acabei de colocar botão a classe botar btn botão btn ele é rosa que cor é azul azul certo vou publicar a gente já tem ali o nosso botãozinho não tá igual porque a gente não fez ainda os estilos do nosso botão certo então agora vamos botar um estilo para o nosso botão pegar a cor desse cara aqui e vou separar aqui um lugarzinho no meu css que eu vou dizer que que eles são botões tá e daí eu coloquei o btn a classe né aqui que a gente vai botar as primeiras coisas e depois eu botei o btn azul né se eu não me engano foi isso que eu botei deixa eu ver lá azul btn azul então a primeira coisa eu vou dizer que esse meu btn ele é display inline block vou botar primeiro uma corzinha branca só para eu me guiar ali por enquanto para ver as margens e os padding é branca ou azul eu me inverti aqui é branco então eu vou botar um background preto uma cor branca para a gente ver esse nosso botão tomando forma por enquanto como padrão beleza já ficou com o meu background preto e com a minha corzinha branca certo então aquele botão ali que o jeff criou ele tem essa cor aqui então já que ele tem aquela classe azul junto eu vou dizer que o background dele é naquela cor que o jeff colocou de azul e a cor dele de texto é branca vocês vão ver que agora ele já vai mudar para outra cor que eu coloquei certo o jeff também colocou uns cantinhos arredondados então a gente vai lá e dizer que esse cara tem a borda border praios vou botar aqui 30 pixels acredito que vai dar certo é muito pouco vamos aumentar o padding esse meu cara só para a gente pegar um padrãozinho melhor vou botar de altura 10 pixels e na largura 20 pixels e aumentar um pouquinho nessa minha escala aqui tanto de altura quanto de largura fechou aqui vamos ver botar de vezes aqui ahn fechou, vamos ver qual é que é o tamanho mais ou menos dele, vamos pegar aqui uma régua e vamos medi-lo, ele tem 230 por 60, esse meu cara aqui, eu tenho, vamos ver, tenho 160 por 50 e a nossa fonte, a gente precisa saber também quanto é que tem, é 19 pixels, então aqui, font size, 19 pixels esse cara parece que não tá pegando, btn azul, tá certo né, tá, size 1 pixel, on the radius, 30 pixels, color, fechou, vamos ver se funcionou agora, btn, btn azul, ah, ele não tá pegando, porque, vamos ver, ah tá, que ele tá pegando o bootstrap, o btn, então a gente só tira o btn lá do nosso conteúdo, ele já vai, ele já vai ficar certinho, quer ver, então, vamos lá, tira o btn, opa, perdi o botão errado, publico, pronto, agora pegou, né, então agora aqui, a gente só vai precisar pegar esse padding e botar pra cá, e agora tá pegando forma, então aqui a gente bota 20, 40, maiorzinho, ficou muito, né, aqui a gente bota 15, e 25, e aqui 25, quase, né, jefe? aqui, vamos ver, ah, maravilha, agora já ficou, um pouco melhor, deixa eu ver quanto que tá pegando aqui, o nosso elementinho, a gente tá com 53 por 170, então a gente vai aumentar aqui pra 35, é bem maior, né, jefe? tá, agora vai, vou perder muito tempo nesse botão, depois a gente dá um confere, fechou, tá, então aqui a gente já fez a nossa primeira parte, praticamente, toda, do Hero, vídeo, a segunda parte, não é galeria, a segunda parte, a gente tem esses nossos ícones, certo? esses nossos ícones, a gente pode fazer uma coisa bem legal, que é instalar um plugin, que se chama, é, Sketchable, tá, eu vou deixar depois o link, vamos colocar esse plugin, esse plugin, que ele vai te dar uma série de coisas para o nosso editor mais novo, que é o Gutenberg, vocês vão ver que, não precisa instalar, um monte de Site Builder, como é que se escreve mesmo, Sketch, Sketch, Sketchable, deixa eu ver como é, assim mesmo, Word, Word, Press, vamos ver, Sketchable, como é que é mesmo, bom, vamos procurar por blocos, aqui, deu branco, deu um branco, deu um branco, vamos procurar aqui dentro, aqui ó, é, Stackable, 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 tá, então vamos instalar esse cara aqui, ele vai ser uma mão na roda, e vai dar uma série de recursos para a gente colocar tanto nas páginas de postagens, quanto em páginas normais, e a gente pode ocupar ele no nosso layout, tá, então a gente vai querer, ah, puxar aquela página, lá que a gente criou, no comecinho da nossa live, que era a página de, ah, o que fazemos, né, então a gente já tem essa página criada ali, que é a página o que fazemos, em algum lugar, deixa eu ver, ok, o que fazemos, aqui ela, né, aquele importador, ele importa um monte de coisa, tem aqui esse cara, tá, uma coisa que eu tava falando até com a Catarina, que a gente pode pegar, ah, o nosso tema pai, vai, e modificar, ah, a nossa página inicial, pra isso, ele tem uma série de coisas, aqui tá a minha, front page, certo, então eu vou copiar, pro nosso, ah, tema filho, e pra testar se deu certo, né, a gente pode fazer uma coisa bem simples, tá, aqui eu sei que a nossa sections, eu posso, ah, simplesmente, dar um eco, botar teste, e ver se vai funcionar, teste, tá vendo, eu não tô alterando o meu tema pai, eu tô no meu tema filho, e já funcionou aquele meu teste, que eu coloquei aqui, certo, então, ah, nós temos essas áreas, né, que a gente consegue manipular, e a gente pode adicionar uma outra, né, depois, ah, da nossa sessão, ah, ah, dentro da, depois daquele nosso cara, a gente pode botar, mais um, aqui, que vai ser, o que fazemos, né, então, a gente bota aqui, o que fazemos, vou botar tudo junto, tá, pra ficar mais simples, aqui, ele não vai achar nada, né, vou botar aqui, ele não vai ver nada, pra gente pegar, é, aquela nossa página, a gente vai precisar fazer o que? a gente vai precisar copiar aquela estrutura, que a gente tem lá dentro do nosso tema pai, que é o session parts, tá, aqui dentro do session parts, eu tenho exatamente aquelas partes, que eu tô chamando aqui no meu código, tá vendo, about, content, content, é, feature, gallery, então, ele tá toda aqui, ó, tá vendo, feature, blá, 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 são as mesmas coisas que eu puxo lá, então, eu crio, eu posso criar, ou eu posso copiar tudo, simplesmente, e jogar aqui pra dentro do nosso cara, tá, ah, pra dar uma limpada, como eu não vou usar um monte de coisa aqui, eu vou tirar, eu vou criar um outro arquivo, chamado, o que fazemos, ponto, PHP, e aqui dentro, gente, eu vou botar, um, H1, só pra testar, tá, gente, H1, teste, pra ver se ele vai chamar, ele não chamou, então, a gente, sabe que tem algum erro, né, então, vou dar uma olhadinha, o que fazemos, o que fazemos, maravilha, então, agora aqui, tá funcionando sim, é muita aba aberta, é muita aba aberta, corretamente, porque eu tenho que colocar, section, né, tem que ser exatamente, gente, como tá lá dentro do nosso tema, pai, ó, tá vendo, é section, barra, o nome do componente, eu fiz um erro ali, eu não tinha renomeado corretamente, então, não iria funcionar, então, aqui eu tenho que colocar esse section, senão, ele não vai funcionar, agora sim, eu posso dar refresh, e vai vir aquele meu, H1, teste, lá dentro daquela, tá, então, aqui eu tô pegando, nada mais que um outro componente, no meu código, mas, como a gente quer fazer uma coisa mais legal, tá, a gente pode pegar, uma, uma carry, do próprio WordPress, que puxa, as nossas páginas, ou também, as nossas postagens, como eu poderia fazer um loop, também, de, de postagens, como ele tem no próprio tema, tá, como se fez aqui na galeria, mas, eu quero pegar uma página específica, pelo meu slug, o meu slug, o que que é? aquela URL, ou quando eu crio a página, já vai, se criado automaticamente, tá, então, eu vou criar, através do, da carry do WordPress, um novo tipo, de postagem, aqui eu já deixei criado, pra gente não perder muito tempo, eu tenho aqui, dentro do, meus trabalhos, lugar, para, SC, asset, sistema, eu vou criar, anteriormente, esse cara aqui, tá, esse cara aqui, eu vou fazer, pegar, aquela nossa, aquela nossa página, que a gente criou, então, isso aqui é o que fazemos, né, então, vou botar lá, o que fazemos, vocês vão ver, que, a gente já vai puxar, uma página, ali, fechou, tem o meu teste, né, aqui vai vir, opa, peraí, 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 gente, peraí, 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 aqui, o que fazemos, beleza, o que fazemos, é que eu tô alterando, o negócio errado, opa, pega esse código aqui, eu vou deletar, esse cara aqui, que eu, aqui, sem parte, então, aqui, certo, e aqui eu vou criar, pela page name, que é aquela carry, que eu acabei de falar, para vocês, tá, na documentação, aqui, eu posso, poderia pegar pelo ID, mas eu tô pegando pelo slug, tá, então, eu tenho que criar, uma página, certo, aqui no caso, é page name, se fosse uma postagem, poderia ser name, então, eu vou aqui pelo page name, vou pegar aquela nossa postagem, que a slug dela, nada mais é, que o que fazemos, certo, vamos lá, e vamos ver, qual é a slug, que é o link permanente, é o que fazemos, vamos pegar, e colocar aqui, onde eu tinha colocado, do olá mundo, para fazer um teste, então, aqui dentro, eu vou pegar, o content, dessa página, aqui, aí, vou encerrar, o loop, dessa página, no final, atualizar, e aqui dentro, vai sair o meu teste, e vai vir, exatamente, aquele oi, que tem na página, certo, bom pessoal, agora aqui, vai ser muito, mais legal, tá, eu instalei, aquele sketchable, stackable, não sei direito, como é que é o nome desse cara, mas esse cara aqui, ele tem uma série, de widgets, e coisa que a gente pode adicionar, então, a gente vai fazer diretamente, na nossa página, aquele layout, ali que o Jeff fez, que é umas bolinhas, ali né, então, vamos adicionar, recarrega, pá pá pá, remove, veio o sketchable, e, e a gente tem, opa, cliquei, sem querer, pra fora, ah, não é grade de recursos, como é que é o nome desse cara, vamos ver, vamos ver, vamos ver, taxa com números, membros de equipe, não, hum, hum, caixa com imagens, agora, acho que é isso aqui, né, é, isso aí mesmo, quantos tem por linha, são quatro, um, dois, três, coluna, assim, só tem três coluna, gente, como, hum, aqui, vamos botar padrãozinho, deixa eu ver, jefe, o que a gente pode fazer, porque ele só tem três, acho que três não vai fechar, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, são oito, certinho, ah, vamos ver, o que a gente pode fazer, pode reduzir para duas, vamos ver, duas, mas aí vai ficar muito feio, vamos ver aqui, largura total, também não vai, bom, a gente pode inserir uma uma, então, vamos remover esse bloco, e vamos colocar, uma, um grade de curso, deixa eu ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, caixa com imagem, pegar uma coisa legalzinha aqui, para a gente utilizar, né, acordeão, caputão, vamos colocar, cadê uma coluna, colunas, tá na minha coluna, vou pegar aqui, colunas, vamos botar aqui, aqui é 4, né, fechou, e daí a gente tem uma imagem, e depois dessa imagem, a gente tem um texto, não sei se é um título, mas vamos botar um título, agora 4, aqui por enquanto, né, então daí aqui a gente pode duplicar, e jogar pra cá, e fazer o mesmo processo, duplicar, e jogar pra cá, e vamos de novo, duplicar, e jogar pra cá, vamos botar imagenzinha por imagenzinha, assessoria jurídica, acolhimento, despertar, Don Quixote, assessoria jurídica, acolhimento, despertar, e Don Quixote, Don Quixote, certo? Vamos ver como é que vai ficar? olha só, né, só falta a gente dar uma, uma, uma melhoradinha aqui no alinhamento, mas já basicamente, já ficou certinho, né, então, largura ampla, vamos botar na largura completa, vamos ver se melhora, agora, é, dá uma melhoradinha, bom, aqui, vamos ao centro, ao centro, ao centro, ao centro, e ao centro, e agora, e agora, e aí já melhorou, né, agora vamos botar os nossos títulos, eu sou preguiçoso mesmo, e eu vou copiar, h4, aqui, alinhamento ao centro, acolhimento solidário, respeitar, mulher, título, h4, alinhamento ao centro, respeitar, mulher, título, h4, centro, e dá um Quixote, h4, no centro, atualizar, show, tá, isso a gente não tá pegando ainda tamanho e as coisas certinho, só estamos colocando os elementos, tá, gente, então, vamos continuar, depois, é grupo de ajuda, blá, 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 tá, então, já, como eu já criei essa lista, essa linha certinha, né, eu posso simplesmente pegar na minha coluna, blá, 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 blá Depois, as mãozinhas ali, né, mãozinha, 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 cadê as mãozinhas, mãozinha, trabalho, minha, juventude, 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 tá aqui, certo, vamos pegar os textos agora, opa, sabe, aqui, pra tu ajuda, opa, meu Deus, aí, opa, as vezes é meu copiar e colar falha, tá gente, vai mal aí, juventude, fechou, agora vamos dar mais um flash, e aí já temos uma bela visão do que é aquilo que a gente tá querendo, depois disso agora a gente vai precisar configurar esses headings aqui, certo, que é esse cara aqui, então a gente já tem aqui, section title area, e vamos separar, vai dentro do nosso CSS, então aqui eu vou colocar, section headings, cores, tá, porque a gente tem umas cores diferentes, né, então aqui eu vou colocar no que fazemos, porém, a gente precisa separar, né, então eu vou botar, esse id, o que fazemos, e aí a gente consegue separar lá dentro do nosso CSS, e dizer que esse cara pertence para o que fazemos, fazemos, certo, então aqui eu tenho que dizer que a cor de fundo dele é esse cara aqui, background, a vida, então aqui vamos dar mais 5, ele já pegou o jeitinho que a gente já queria, né, então o próximo passo é dizer que ele não é um display block, né, ele é um display inline, inline block, ele já vai assumir a forma de um bloco na linha, show, vamos botar um padding, antes de mais nada, o tamanho da fonte, né, se você tiver um guia de estilo, isso é bem mais fácil, então aqui a fonte é 31, Jeff, nossa, vai ficar gigante, hein, então font size 31 pixels para ver só o que que vai dar, então 31, beleza, é, a gente tem que dizer que também ela tem a mesma propriedade da outra, né, que ela é mais fininha, show, e agora a gente já pode botar um padding gigante aqui, né, Jeff, um padding do tamanho da lua, então aqui a gente pode botar aqui padding, opa, tá, o que que é preguiça, né, bota o padding, não sei se 40 pixels já vai fazer o efeito, ah, já fez um efeito legal, né, mas vou botar aqui, 60, vai, aí, maravilha, mas daí o Jeff botou ali o nosso famoso border radius, mas ele só tem border radius embaixo, né, então pra isso a gente vai fazer o seguinte, a gente vai botar border radius, né, então em cima do lado esquerdo eu não tenho, do lado direito em cima eu não tenho, do lado direito embaixo eu tenho 30, do lado esquerdo embaixo eu tenho 30, 30, e aí fechou já mais ou menos como ele desenhou lá no layout, certo, essa cor aqui eu acho que não é bem preta, né, então aqui é 50, 50, 50, 50, então aqui a gente vai botar color, não é o color presidente, né, é o color, do tamanho da fonte, ele vai dar essa suavizada, com certeza, ficou melhor mesmo, né, então show, beleza, daí agora aqui a gente vai pegar também esse cara que eu botei como h4, né, então como eu sei que ele tá dentro do que fazemos, né, do que fazemos, né, section, o que fazemos, então aí aqui eu boto o que fazemos, h4, pra ver qual que ele tá pegando, é o h4 mesmo, show, então, tamanho de fonte desse h4, dito 6, deixa eu sair daqui, é 22, font-size vinte e dois pixels e vamos ver se ele vai pegar esse tamanho, se ele não sobrescrever, aí fechou, pegou, então ali também é deve ser uma extra-light, né, pois a gente ajusta, se não for, ficou melhor, eles estão mais concentrados no meio, aqui a gente pega a primeira coluna, estreita ela aqui, depois a segunda coluna vou pegar essa outra coluna aqui, meu deus, legal que ele não está me deixando para baixo, olha o bugzinho, vamos ver como é que vai ficar assim, se era isso aí mesmo, só para ver, aí já está bom, bom, essa segunda parte praticamente foi, depois a gente vê se tem algum outro, algum outro, algum outro link, depois a gente simplesmente coloca lá, e agora vamos para o outro bloco, que é o bloco nossa história, tá, mas antes tem, mais um detalhe, esse section aqui, tem um background próprio, certo, que é esse aqui, então a gente vai ver, essa section aqui, o que fazemos, vamos botar aqui, tararam, o que fazemos, vamos, tiro essa cor aqui, background, maravilha, bom, agora a gente tem que pegar a nossa história, certo, o nosso história, a gente pode fazer exatamente a mesma coisa que a gente criou, eu posso pegar esse section que fazemos, colocamos aqui, tiro aqui, section nossa história, lembrando que a gente também criou uma página chamada nossa história, história, ou não, deixa eu ver, história, não, então a gente cria uma palavra chamada nossa história, nossa história, vou publicar, e vou botar um oi aqui dentro, só para a gente testar se vai funcionar, né, então a gente já tem o nosso slug aqui, que a gente vai substituir lá dentro do section nossa história, a gente vai detectar o que fazemos, a gente tira e bota nossa história, e esse section aqui, nossa história, a gente tem que duplicá-lo também, aqui no nosso tema filha, certo, aqui nossa história, salvei, e já vamos ver se ele vai pegar o meu teste, oi, tá aqui, então não é o que fazemos, lógico, né, já posso fechar o que fazemos, que deu certo, e nossa história, a gente vai botar, certo, vamos trocar o id também, para nossa história, maravilha, então agora, a gente vai criar uma outra section, para nossa história, aqui dentro do nosso CSS, certo, section, nossa história, é legal se organizar assim, gente, porque daí quem for pegar o código depois sabe exatamente o que procurar, tá, então vamos deixar ele todo bonitinho, e o nosso história vai ser assim, então a gente pega esse cara aqui, a gente pode fazer um simples, aqui, eu não vou reaproveitar muita coisa aqui, tá, gente, para ser um pouco mais rápido, ele já vai pegar, vai sumir, porém o nosso história, ele tem uma outra cor, certo, essa cor aqui de burro quando foge, aqui, vamos tirar esse cara, vamos botar aqui, e a cor é branca, maravilha, provavelmente, provavelmente, tem uma margem, ou um padding aqui, a gente vai ver já, onde ele está, já precisa dar uma encostadinha lá em cima, né, vamos ver, vamos ver se eu consigo colocar, um padding bottom, nossa história, um 0, um 0, um 0, um 0, gostaria de saber porque que não está dando aqui, ah tá aqui ó, esse elemento aqui, entry content, EntryContent dentro da nossa o que fazemos Então eu vou zerar esse cara EntryContent no que fazemos Então aqui a gente bota um zero, né, isso já deve funcionar, aí grudou, maravilha, aí tá o meu oizinho lá Então agora a gente vai adicionar nessa página aqui o que? Essa parte de imagem, um header, um heading e um texto Então vamos lá, vamos adicionar uma imagem e enviar a nossa história Vou dizer que ela tá alinhada ao centro, né, vou adicionar um heading Esse é meu título H2, que é esse cara aqui, opa Ele tá alinhado no centro também E vou adicionar parágrafo Que é esse lorem y que o Jefferson colocou, certo? Eu acho que como tá alinhado tudo no centro, vamos alinhar no centro também E vamos ver como é que vai pegar lá na nossa capa Tcharam, né, aqui só ficou com a caixa com a largura total Então isso aqui a gente pode configurar com uma classe no HTML, né Ou a gente pode simplesmente dizer por CSS que esse cara aqui tem um limite Então pra isso, eu só preciso dizer que esse parágrafo Dentro da minha session, nossa história Tem uma largura máxima de quanto, vamos ver Deixa eu dar um print screen aqui Opa, cancela Vamos ver Sempre erro Cadê? Aqui 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 960 Então eu vou lá no meu CSS Vou lá na nossa história Nossa história P Eu digo que ele tem um Max Widget De 960 pixels E pronto Já se adequou corretamente, né Então Aqui já está praticamente Tudo prontinho Vamos lá ver A galeria Então aqui Não tem fundo Não está certo Então está bem certinho Vamos pegar a galeria Que já está logo abaixo Vamos desativar, né Esse título Subtítulo da galeria Que está No nosso Nas nossas configurações Aqui da galeria Então Aqui o subtítulo da sessão Não precisa Eu acho que tem um título Um negocinho também Não precisa Isso aqui Ficou galeria Maravilha Fechou Fechou da sessão Já está A página correta Setada lá dentro Porque eu Bandei exportar E agora A gente vai ver No CSS Aonde que está Esses elementos Da galeria Tá Então aqui Eu vou ver A session ID Galeria Vamos abrir Outra session No nosso CSS Para configurar Session Galeria Então aqui A gente já sabe Que a gente precisa Do nosso Amiguinho ali E aqui É galeria Com isso já vai Alterar Esse cara aqui Já alterou Então Vamos pegar no layout É branco Com a letra vermelha Então No fundo Eu boto Que o fundo É branco E a letra Vamos botar aqui É esse cara aqui Color Show O galeria A gente tem A gente tem a mesma Cor de fundo É esse cara aqui Então A gente bota ID Galeria Background Agora Eu boto Ele copiado Eu acho que é né Jefi É Tá Salvo aqui Vamos ver se vai mudar meu fundo de tela da galeria Enterou Show E aqui a gente tem aquele famoso É Padding Vamos ver Aqui Section Padding É né Vamos ver aqui Zero Aham Então galeria Session Padding Vou botar aqui pra não me perder Copio isso aqui Porque eu sou um programador preguiçoso Tiro aqui Noto aqui Padding É zero Olha Não funcionou Uhum 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 Vamos ver Galeria Ah tá Entendi É porque é tudo junto E faz parte do mesmo elemento Maravilha Maravilha Então aqui a gente já tem a nossa galeria Depois já tem as últimas notícias Que eu não sei se muda a cor Vamos ver Muda a cor Maravilha Então vamos mudar a cor desse cara aí também Ah tem um Padding bottom Né Não Não tem Padding bottom não Tá certo É assim né Show Então vamos agora pra notícias Então a notícias tá aqui embaixo Vou botar Vou botar um Padding sim né Já ficou meio estranho Aquilo lá assim Vamos aqui Posso sobre escrever o Padding Bottom Bottom De 20 pixels Só pra gente ver se vai ficar melhorzinho Ah Mais ou menos né Vamos botar 60 Pra dar um espaço esse default Show Ficou melhor Vamos botar Então agora aqui A gente vai pegar Notícias É isso É isso aí Session ID Notícias Vamos ver aqui Notícias Configurações da sessão Aqui eu acho que tá com acento Tá vendo Isso aqui a gente não pode fazer gente Ó Deixar com acento O ID Dessa sessão Então é notícias Subtitulo não tem É Últimas do blog Últimas do blog Últimas do blog Últimas do blog Aqui a gente vai pegar esse notícias E vamos criar um outro bloco No nosso css Que é o session Notícias Que é um ID Notícias Esse cara Ele tem Uma cor azul Então eu digo que é o background Azul Já pegou minha cor azul E agora eu vou copiar Aquele nosso Velho Redding Só substituir O meu ID Da galeria Vou substituir com a cor Que o Jeff colocou aqui dentro Que é branco Com um azul Então aqui O background é branco Com a cor azul Maravilha Provavelmente tem o session padding A mesma coisa aqui Session padding Que a gente vai ter que zerar Como a gente zerou na galeria Que faz parte do template Então a gente bota aqui Copia de novo E a gente zera O nosso padding Superior ali Já ficando cada vez mais Próximo do tema Né? Então agora a gente vai mudar A cor Das categorias É branquinho Vamos ver Cadê? 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 Vamos ver onde é que está Essa cor Acho que não está em lugar nenhum E fica direto no No ar Aham Então O que que a gente faz? A gente pega O nossa sessão Que é o notícias Notícias Pego Pego o id Da minha div Que eu tenho em cima Aqui das categorias Que é article meta .article meta E dentro do article meta Eu tenho um A Pra gente testar se funcionou Então a gente pode simplesmente botar um color branco Já funcionou Né? Então aqui a gente bota também que o text transform hello case Pra tirar a fonte maior zona né? Show Vamos ver qual é o tamanho dessa fonte É 19 Font size 19 pixels Depois continuando ali pra baixo A gente tem O nosso título Certo? Então A gente já pode pegar diretamente Aquele O cara Que a gente criou aqui E substituir Exatamente Pelo que Tem lá Que é o que? Ele está no H2 H2 Né? Então a gente bota aqui H2 Ah Correto? Com o tamanho dessa fonte aqui ó 38 Com essa cor Vamos testar Vamos testar Fonte Size 38 pixels Color E vamos testar E vamos testar Se vai pegar Pegar Pegou Na vida Então a gente tem que botar também que é o fonte O edito Peso que é 100 Para ela ficar mais fininha Show Acho que a gente não tem nenhuma linha embaixo não né? Não Tá Vamos pegar agora esse parágrafo e botar ele branco também Certo? Então pra isso é mais fácil ainda aquele cara que a gente criou Basta fazer notícias parágrafo E botar que o color dele é branco A vida E agora a gente tem que tirar Essa borda aqui Que não existe Certo? Então Hashtag notícias BORDER BORDER Tá no BORDER né? É BORDER O legal que não pegou SECTION NEWS MÁR NARARARARI DR drop ORDER BOTTOM ARARA aqui faltou aqui porque tem agora vai ou não porque ele não está pegando eu dupliquei aqui o section news não precisa beleza e agora saiu vamos ver faltou alguma coisa aqui archive notícias blog vamos só ver aonde que está esse daqui agora aqui ó a gente pode botar uma vírgula e botar que border não e agora foi maravilha e agora a gente vai para a nossa última área que a área de contato entre em contato pra isso a gente precisa instalar o nosso pluginzinho é de contato né wp form slide a gente tem um aqui então a gente vai criar um novo botão novo contato contato simples contato simples eu não sei bem qual é que é o nome e-mail e mensagem nome tá aqui little bitivo quer se eu ver aqui que ela tem um nome e-mail comentário mensagem salvar, vamos pegar esse cara aqui e vamos adicionar o nosso formuláriozinho de contato, né, aqui a gente tem o subtítulo que também não vai ser usado, e é entre em contato, tá certo, entre em contato, clica aqui, volta aqui, temos a sessão, a gente bota o nosso formulário correto, vamos botar o nosso telefone, acho que isso aqui não precisa, né, não tem, não tem, barrilha, só tá fora, tem uma caixa de texto, não, aqui não tem, acho que tem o endereço, né, br, 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 vamos ver como é que fica assim, opa, apiar, então aqui, depois da Felipe Schmidt 882, a gente pode botar um br, vai quebrar, depois a gente segue, mais um br, fechou, né, tá, agora vamos colocar o telefone, telefone, fechou, um e-mail de contato, ó meu Deus, um e-mailzinho de contato, fax, não existem, maravilha, depois a gente ordena isso aqui corretamente, tá, pra gente não entrar muito, contato, aqui no footer a gente nem tem, eu vou deixar aqui por enquanto, tá, então, aqui a gente já vai ver que temos um contato, porém, precisamos colocar o background e esse cara aqui dessa mesma tamanho de fonte, né, então, pra isso, vamos lá de novo, vamos criar uma nova sessão, section, contato, essa section contato, gente, ela também tem um id, já, que é contato, incrível, né, como faz sentido as coisas, então, aqui a gente pega o fundo correto, vou botar o background, o fundo correto e a gente já vai ter o fundo correto aqui, maravilha, e vamos botar o nosso heading, de acordo com o nosso modelo, vou botar o id, vou pegar lá no, a cor correta, é essa, é essa, tá, o background é esse, e a cor é branca, certo, certo, aí, vamos ter que zerar aquele padding lá, né, famoso padding, que tá aqui, opa, pra ele subir, e é isso aí, gente, a gente já praticamente já finalizou o nosso projeto social, usando um tema filho, né, agora, a gente só precisa, é, reordenar esse menu de acordo com o que a gente tem, certo, então, a gente tem, é, a gente tem ali o nosso, o nosso menus, e a gente vai personalizar agora, agora, deixa eu sair daqui, vamos lá, em menus, features, a gente não tem, about, a gente tem, que é o que, é o que fazemos, né, então, o que fazemos, a gente vai pegar esse id, do o que fazemos, e vamos colocar lá no nosso menu, certo, então, é o id, o que fazemos, o que fazemos, eu vou salvar, a gente já testar, se vai funcionar, certo, o que eu peguei o menu errado, é, peguei o menu errado, selecionar, features, eu vou botar o que fazemos, e vou botar o que fazemos lá, agora vai, o que fazemos, estou lá em cima, se eu clicar, e já vai direto, bonitão, né, então, o que fazemos, está certo, agora, a gente tem que pegar o nosso história, vamos editar, deixa eu fechar isso aqui também, vamos editar, vamos botar, aqui, nossa história, aquele id, que a gente criou lá, correto, nossa história, desculpa a confusão, muita aba aberta, vamos salvar, já está com nossa história, funcionando, maravilha, o próximo é, galeria, que é, galeria, então, a gente pega aqui, menu, galeria, com g minúsculo, galeria, com g minúsculo, salvar, aqui, dá uns 5, galeria, foi, agora, agora, é o blog, vou selecionar, aqui, é notícias, certo, então, vamos aqui, colocamos o id, é, blog, correto, depois do blog, a gente tem o contato, vou pegar o id dele, log, contato, contato, e o resto, a gente vai, deletar, salvar o menu, e pronto, já temos, todas as áreas, já configuradas, e que a gente, pode clicar, funcionando, depois disso, a gente só precisa, fazer alguns outros ajustes, certo, que é aqui, da parte, do footer, mais alguns ajustes, de tamanho, de fonte, lógico, e colocar o conteúdo, correto, que precisa, ser feito, no ar, então, quando a gente, for colocar no ar, a gente, habilita alguns plugins, de cache, alguns plugins, de desempenho, que a gente pode fazer, em uma outra, sessão de live, mas basicamente, já fizemos todo, o nosso, projeto social, aqui, em pouco mais de uma hora, fechou, acredito, que tenha sido, bem legal, conseguimos fazer, tudo, o que planejamos, com alguns, probleminhas, na minha transmissão, eu peço desculpa, para vocês, eu vou voltar, aqui agora, com a minha imagem, aí, então gente, tomara, que vocês tenham curtido, esse nosso projeto social, esse live code, espero que sim, e se vocês, tiverem alguma dúvida, me chama lá, no whats, que eu estou sempre por lá, beleza gente, um brigadão, um beijão, e boa noite, valeu, tchau, 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 Obrigado.